Estamos bem abastecidos. Até as necessidades médicas podem ser atendidas aqui. Temos nossa médica, que é como nós. Nunca arriscaríamos a medicina tradicional imposta. Eu me diagnóstico, me trato sozinha, desde que consigo me lembrar. Todos os nossos bebês nasceram bem aqui. Até o meu. É bom saber que estão preparados. O que temos aqui? Uma filmagem feita na noite do ataque a Klesko, 800 metros de profundidade. Não é de verdade. Já confirmei que é autêntico. Então o que é isso? Eu não sei. Não consigo explicar. Parece que tem uma coisa no rosto dela, algum tipo de escama. É estranho, né? Ian, o que é que está acontecendo aqui? Tem uma teoria. Vai parecer loucura. Eu acho que essa menina, ou seja lá o que ela for, trabalha para o exército e liderou o ataque a Klesko. Acho que ela é algum tipo de experiência do governo. Como se fosse... Alterada, ou sei lá. Alterada? Você só tem isso de evidência? Por enquanto. Isso aqui não prova nada. Você sabe o que seria uma boa evidência? Ela. Para fazer F e V, vamos precisar dele? Só como doador. Também precisaríamos de médicos, tipo do laboratório militar. Mas pode ser complicado envolver eles. Para. Ele fica. Vocês voltam. Ian, eu não sei. Agora. É. Oi. E você? Achou a Nicole? Não. Mas achei outra pessoa. Mas como assim? Chris? Ei, ei. Chris? Esse é o Xander. Muito prazer, hein? Vai lá. Muito prazer. Tá legal. Vamos nessa. Eu explico depois. Então, essa é a sua casa? É. Entra aí. Pode olhar. Acho que ele ficando com a gente vai ajudar a recuperar a memória. Pode ser. Não sabemos. Mas você e a Med ouviu o mesmo barulho debaixo d'água, como não afetou sua memória? Ele passou por mais tratamentos. Só que mais intensos. E se você e a Med precisarem de tratamento de novo, como sabe se não vão acabar desse jeito? Para ser sincero, a gente não sabe exatamente o que o exército fez com ele. E nem sinal da Nicole lá dentro? Não. Manda uma mensagem de novo? Sim, umas 20 vezes. Vai lá. A gente... A gente... Esse é o meu pai. Ele tinha um barco. E aí, eu vou... E aí, eu vou...